MÚSICA MÚSICA Em pleno século XXI, a mulher ainda tem seu cotidiano marcado pela violência e pela discriminação. E no caso das mulheres trabalhadoras, isso também inclui salários mais baixos que os homens. Apesar dos avanços nas últimas décadas, a luta pelos direitos das mulheres continua sendo pauta prioritária da sociedade civil organizada. Por isso, a PESP, que tem sua base composta por 84,14% de mulheres educadoras, decidiu ampliar a discussão sobre os temas que mais afrontam os direitos das mulheres atualmente e o que está sendo feito para mudar essa realidade, promovendo a primeira conferência estadual de mulheres. E daí tem uns dados que são da ONU, que há muito tempo e é de conhecimento de muitas que estão aqui, que refletem toda essa questão do poder e esse poder colocado na acumulação de bens, de capital e de quem produz e de quem se apropria. E esses dados são os seguintes, que muitos já conhecem, que é a questão da riqueza mundial. Apenas 1% da riqueza do mundo são das mulheres e estão nas mãos das mulheres. Então, isto mostra a desigualdade que se tem no processo de apropriação, de produção dessa riqueza. Porque quem produz? E também só 10% da renda, do dinheiro existente no mundo, são propriedade das mulheres. E é evidente que essas mulheres, fazendo parte de todo um processo de domínio, de todo um processo do sistema capitalista que nós conhecemos, que não vamos entrar aqui. Então, nós só temos 1% das propriedades, só temos 10% da renda global, da riqueza global que está na mão das mulheres e só temos 14% de mulheres que ocupam cargos relevantes de liderança em espaços de governos, em espaços de instituições multilaterais. Então, um quantitativo bastante pequeno, insignificativo, mediante, se nós pegarmos de 100, nós só teríamos 14. E isso tudo reflete o quê? A educação e o processo que na sociedade nós somos criados em função de uma sociedade patriarcal, em que as mulheres são para o privado e os homens são para o público. Então, essas relações de poder, de acesso, de conquista à riqueza, é baseado muito também naquilo que nós fomos educados e naquilo que a sociedade, a do longo dos séculos, tem colocado como papel de homem e papel de mulher. Nos últimos 10 anos, tem crescido a participação nossa das mulheres como chefes de família. Hoje, são mais de 35% dos chefes de família do nosso país, são mulheres as chefes de família. E, do total dos ocupados, que são 92,6 milhões, as mulheres participam com 43%. Nós somos 39,5 milhões de ocupadas no nosso país. Mesmo a gente sendo maioria na sociedade brasileira, e temos maior escolaridade do que os homens, os dados demonstram isso. Saiu um estudo do IPER que demonstra isso, que as mulheres têm mais escolaridade, mas, quando a gente vai olhar a taxa de ocupação, nós, mulheres, ainda temos uma ocupação menor que dos homens. Agora, mesmo o nosso crescimento, a nossa participação no mercado de trabalho tem crescido nas últimas décadas, mas, mesmo assim, a nossa participação no mercado de trabalho ainda se caracteriza como uma participação desigual. A nossa igualdade de oportunidade, ela não existe no mundo do trabalho. A ONU, a Organização das Nações Unidas, considera como direitos das mulheres o direito à vida, à liberdade, à segurança nacional, o direito à igualdade, a estar livre de todas as formas de discriminação, direito à liberdade de pensamento, à informação, à saúde, direito de construir relacionamento conjugal e planejar sua família. Para a ONU, é direito da mulher ainda ter ou não ter filhos e quando tê-los. Direito aos benefícios do progresso científico, à liberdade de reunião e participação política. Por fim, direito a não ser submetida a torturas e maus-tratos. Qual é o objetivo desse evento? Bom, primeiro, acumular discussões que temos já historicamente, mas agora com a criação da secretaria que é para tratar dos assuntos das mulheres, nós, então, constituímos essa primeira conferência. Ela terá um caráter, neste momento, indicativo, para que se institucionalize e nós vamos estar construindo políticas, né, aí para a mulher professora. Por quê? Porque há uma demanda do, não só das necessidades, das condições de trabalho dela, repensar o local de trabalho, enfim, as próprias condições de trabalho, as condições dela mesmo, quanto mulher, trabalhadora, né, e com uma especificidade que é a educação. A POSP é uma das maiores organizações de trabalhadores da América Latina e uma das maiores do mundo. Entre os professores brasileiros, as mulheres, é uma categoria majoritariamente feminina. E não são todas as organizações de professoras e professores que faz uma conferência exclusivamente de mulheres para discutir sobre o ponto de vista feminino, as questões da categoria, as questões de trabalho, né, questões relativas ao desempenho profissional, a questão salarial, condições de trabalho, bem como o olhar feminino sobre a educação, né, o papel que tem a escola e, portanto, professoras e professores na formação de novas gerações que tenham como valor a igualdade, o respeito, a tolerância entre os desiguais, o olhar de gênero ao tratar meninas e meninos, como a escola pode influenciar a comunidade na busca de uma sociedade de igualdade. Eu acho que deu para observar que não houve um debate sexista, pelo contrário, há uma preocupação mesmo em emancipar, trabalhar com a ideia da emancipação da mulher professora, né, e ela estando emancipada como mulher, eu acredito que também ela está armada para as lutas que nós vamos fazer, mas gerais com o sindicato também, né. O Estado deve dar o exemplo. O Estado brasileiro precisa respeitar a lei, dar condições de trabalho, ampliar as condições salariais e dar a essa categoria a valorização que o seu papel estratégico na sociedade deve condizer. Infelizmente, não é isso que a gente tem visto. O governo federal vem fazendo esforço muito grande para garantir esses direitos que os trabalhadores da educação merecem e precisam. A gente sabe da luta da categoria aqui no Estado de São Paulo e sabe das dificuldades que enfrenta aqui para fazer valer os seus direitos. Então, assim, eu acho que essa conscientização mais ampla e essa valorização e esse reconhecimento do papel da estratégia que é a educação num país é que vai levar-nos a saudar as nossas dívidas com essa categoria. Nós temos que trabalhar isso devidamente, né, porque o machismo nós enfrentamos tanto com homens como com mulheres, que é uma questão cultural, né. Então, como é que nós vamos verificar isso, né, como é que trabalhar isso? Então, é quebrar, é um pouco o papel de como você, através do currículo, desconstrói, na verdade, uma cultura que está intrínseca porque ela é uma sociedade patriarcal, a nossa é. O Educação na TV acompanhou tudo o que aconteceu na primeira conferência estadual de mulheres da APESP. Nós voltamos na próxima semana, lembrando que esse programa também pode ser assistido no site eletrônico da APESP. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto